Olá, meus caros cinéfilos e minhas caras cinéfilos, como vocês estão? Voltei com mais um Drops do Cinema Brasilis, esta série que está disponível inteiramente gratuita no canal Cinemascope, o canal de cinema que mais cresce em qualidade e em quantidade. E a nossa série Cinema Brasilis já é um sucesso mundial de público e crítica. Hoje eu trouxe aqui pra vocês um caso muito interessante da história do cinema brasileiro e uma verdadeira pérola cinematográfica pra que vocês conheçam melhor o trabalho da produtora e atriz Carmen Santos. Carmen Santos, que nasceu em Portugal no começo do século XX, veio morar no Brasil e aqui se criou. E no Rio de Janeiro ela constituiu uma carreira cinematográfica brilhante. Bom, a Carmen Santos era uma mulher muito à frente do seu tempo já, não é? Ela dirigia, ela fumava, ela se juntava nas rodas ali de homens pra discutir questões de política, de arte, bebia com os rapazes, usava calças, cavalgava, ou seja, devia ser uma mulher maravilhosa de se conhecer e de se ter como amiga ali, né? E a Carmen Santos, junto com o esposo dela, criaram a Brasil Vita Filmes, que é um dos primeiros estúdios constituídos no Rio de Janeiro junto da Cinédia e que produziu grandes obras, né? Como A Inconfidência Mineira, que é um filme dirigido pela própria Carmen Santos. Mas o filme que eu vim trazer pra vocês aqui hoje se chama Argila e foi dirigido pelo Humberto Mauro, com produção e supervisão direta da Carmen Santos, que também estrela o filme. E olha só que interessante. Argila é um filme que conta a história de uma mulher que pertence à alta sociedade carioca, vivida pela própria Carmen Santos, como eu falei, que resolve sair um pouco daquela vida turbulenta que ela vive com aquelas pessoas que vivem de aparência e vai pro interior pra descansar um pouco. Lá ela conhece um artesão, um homem que trabalha fazendo potes de barro, jarros, etc. Um homem rústico, né? Mas um homem que a trata muito bem, um homem que se aproxima dela de uma maneira muito terna e isso acaba fazendo com que ela se sinta atraída por esse homem. Veja que interessante. Nessa época em que a mulher era sempre aquela submissa ao homem, a Carmen Santos traz um trabalho de uma mulher que se cansa da vida que ela tem de aparências. E se apaixona por um homem mais rústico e que a trata muito melhor do que aquelas que ela conhece na vida do dia a dia dela. O filme é dirigido, como eu falei, por Humberto Mauro. Tem a trilha sonora com partituras do Heitor Villa-Lobos, em regência do Radamés Nathalie e do Roquete Pinto. Não é pouca coisa. E quem faz a direção de arte do filme e também é um dos montadores do filme é o Watson Macedo, que ficaria muito famoso depois fazendo algumas das principais chanchadas carnavalescas que a gente conhece até hoje e ama. Então vá atrás do filme Agila e se ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre cinema brasileiro e todos esses filmes raros que existem por aí e que com certeza você ainda não conhece e o meu papel é trazer até você, fique à vontade e vá lá também no Cinema Brasiles, a nossa série do canal Cinemascope, como eu disse, um dos canais mais crescentes sobre cinema que está disponível para você. Volto logo mais. Tchau, tchau.